Mãe, tu e o pai são diferentes? Sim, eu sou uma mulher e ele é um homem. Não, tu és uma menina. Sim, eu sou uma menina. Uma menina adulta. As meninas adultas são mulheres. E eu? Eu sou um menino adulto? Não, tu és um menino. O pai é um menino adulto. Ele é um homem. O pai bebe vinho porque é um homem? Sim, e eu bebo vinho porque sou uma mulher. As meninas e os meninos, como tu, bebem água ou bebem sumo. Vocês comem e bebem muito? Não, tu comes e bebes muito. Tu bebes muito sumo. Eu bebo muito sumo. Não bebo vinho. Vocês bebem. Sim, sim. Eu e o pai bebemos muito vinho.